Eu tenho inveja dos mocinhos da vinheta De ombros largos, de elegância nos quadrinhos Opa, lavada, casa, luz e até comida Tudo de graça, ó que gente tão feliz Infelizmente eu trabalho muito Conheço um cabra que tem sorte até comendo Frequentam China bem ali na rua Sete Um dia desses, vejam só, casa estupendo Acham um relógio na barriga de um croquete Infelizmente eu almoço em casa 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 Eu quando vejo um baile de alta sociedade Lindas casacas, toaletes formidáveis De terno fraco dou uma volta na cidade Tomo uma média, vão-se os níqueis miseráveis Infelizmente eu da classe média 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 E me apresenta uma menina espevitada Que bebe, fuma e dança o choque Estrote-lhe Finge o que entendo e afinal não entendo nada Envergonhado, cabisbaixo, jururu Infelizmente já passei da idade Infelizmente já passei da idade Infelizmente Infelizmente Transcrição e Legendas Pedro Negri